Mas quando o Kanon lançou, tipo assim, eu consegui jogar contra ele, só que eu bani o Kanon, né? Eu parei de bani o Kanon quando lançou o Tanatos. Mas depois você joga com... eu fazia uma formação lenta e tal, eu fiz até vídeo do Antimeta Kanon. Só que hoje eu acho mais fácil enfrentar Kanon do que enfrentar Tanatos, né? Vamos ver aqui. Será que ele vai usar o time de baixo? É pra usar o mesmo time, né? Até hoje você não viu o Ryo. Nossa Senhora! Eu tava vendo um desenho que lembra muito Castlevania, velho. Qual o desenho que eu vi? É mais ou menos Dota. Dota é estilo Castlevania, mas tinha outro. Olha ali, ó. Passou aí, ó. Xion. Vamos ver se o Xion vai dar hit kill. Ah, velho. Foi hit kill, velho. Pelo menos não foi na June, né? Ele tem violência diária, né? Mas aí a gente vai quebrar as pernas dele, congelando aqui o nosso... amigo aqui, ó. Ele não vai ativar violência diária. Mas, obviamente, eu vou ativar a minha, né? Ok. Ok. O problema é colocar seus curtuques de novo, né? Não, o Xion pode ter 1% de crítico, mas ele gritando, ele dá kill, né? Ele tá com 1.097. E olha que ele nem tá de lealdade. Já deixamos ele curar aqui, ó. E aí na próxima, ele não vai curar mais, né? Obrigadão, Hiro. Bom final de semana aí pra você também. Obrigadão pela presença. O Amalfrodite joga depois do dele ou é o dele que joga depois? Se a gente tem que eliminar o Xion, eu vou ajudar o Xion, né? Ixi, agora ele vai dar uma kill, hein? Agora ele jogou bem, hein? Ixi, errou o crítico aí, ó. Ele errou o crítico. Só lamento. Curou a minha Xion, aí, ó. Curou a minha Xion. Agora o Amalfrodite vai vir com tudo. Vamos lá, Afrodite. Aí, ó. Já deu uma killzinha ali, ó. Já foi mais um. Já foi aí, ó. Afrodite, gente. A gente baniu o Amalfrodite. Será que esse cara já manja de mim, ó? Ele é brasileiro, ó. Deixa eu pensar. Ah, vamos usar esse time aqui, então? Eu sei. Eu sou doido de energia pro milo. Vamos atacar na pra mim. Esse errado ali, eu acho que ele vai dar uma flopada, né? É, mas... Vamos ver o que ele está aqui. O que ele está aqui? O que ele está aqui? Mas ele também não vai causar dano assim também não. Não vou fugir. Quer dizer, eu acho que ele vai causar dano sim, né? O que ele está aqui? 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 A primera vez que ele está aqui. O que ele está aqui? Não tem nada. Toma. O que é isso? O que é isso? Já atibou todas as asas do meu radar, ótimo. Mais um ataque em ar aí, ó. Já que você toucha. Não elimine. Isso aí! Vamos eliminar o cano... Esse carinha aqui. O que é o seu campeão? O que é o seu campeão? Isso! O que é o seu campeão? O que é que eu vou fazer? Mas ele não está bem longe da Taquinhara aqui. B...Baca! Vamos lá rápido. Agora vamos lá. Bom que ele não dormiu. Só que eu não tenho energia aqui, né? Eita! Aqui é o que eu vou fazer agora. Agora eu vou fazer agora. Baca! Mundo! Tá bom, né cara? Parou de atacar. Ah, sério isso daqui? Vamo eliminar. Vamo eliminar. Vamo eliminar. Aqui é o final. É, acho que deu pra mim essa rodada pro Radha. Não, vou dar um Radha nele na próxima rodada, né? Meu Radha joga primeiro. Ah, não vou dar não. Ah, não acredito nisso que ainda vai... Deu Zika, velho. Esqueci da Violeta de Ares. Esqueci da Violeta de Ares. Esqueci da Violeta de Ares.